O Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, propõe, solenemente, perante a África e o mundo, a independência de Angola. O Comitê Central do Movimento Popular, MPLA, propõe, solenemente, o Comitê Central do Movimento Popular, MPLA, propõe, solenemente, o Comitê Central do Movimento Popular, MPLA, propõe, solenemente, durante o período por compreendimento entre o Acordo da Alvor e esta proclamação, só o MPLA não violou os acordos assinados. A luta que ainda travamos contra os lacais do imperialismo, que nesta ocasião, se não nomeiam para não denegrir este momento singular da nossa história, integra-se no objetivo de expulsar os invasores estrangeiros, os mesmos que pretendem a neocolonização da nossa terra. constitui, deste modo, preocupação fundamental do novo Estado, libertar totalmente o nosso país e todo o nosso povo da opressão estrangeira. realizando concretamente as aspirações das largas massas populares, a República Popular da Angola, sob a orientação do MPLA, caminhará progressivamente para um Estado de democracia popular. Tendo por núcleo a aliança dos operários e camponetes, todas as camadas patrióticas estarão unidas contra o imperialismo e seus agentes, na luta pela edificação de uma sociedade sem exploradores nem explorados. O nosso movimento enfrenta no terreno várias forças reacionárias que integram uma espécie de brigada internacional fascista contra o povo angolano. Mais uma vez, deixamos aqui expresso que a nossa luta não foi nem nunca será contra o povo português. Pelo contrário, a partir de agora, poderemos cimentar ligações fraternas entre dois povos que têm de comum laços históricos, linguísticos e o mesmo objetivo, a liberdade. Aplausos Em dezembro de 1956, no manifesto da sua fundação, o MPLA vincava já a sua determinação inquebrantável de lutar por todos os meios para a independência completa da Angola, afirmando o colonialismo, o colonialismo não cairá sem luta. É por isso que o povo angolano só se poderá liberdade pela guerra revolucionária e esta apenas será vitoriosa com a realização de uma referência de unidade de todas as forças anti-imperialistas da Angola que não esteja ligada à cor, à situação social, aos créditos religiosos e tendências individuais. Será vitoriosa graças à formação de um vasto movimento popular de libertação da Angola. Força galvanizadora e de vanguarda do nosso povo, o MPLA inicia, heroicamente, na madrugada de 4 de fevereiro de 1971, a insurreição geral armada do povo angolano contra a dominação colonial portuguesa. O longo caminho percorrido representa a história heroica de um povo que sob a orientação unitária e correta da sua vanguarda. Contando unicamente com as próprias forças, decidiu combater pelo direito de ser livre e independente. Apesar da brutalidade, da opressão e do terror imposto pelo colonialismo para asfixiar a nossa luta, o povo angolano, guiado pela sua vanguarda revolucionária, afirmou de uma maneira irrefutável a sua personalidade africana e revolucionária. Tendo como princípio a unidade de todas as camadas sociais angolanas em torno da linha política e da formulação clara dos seus objetivos, definindo corretamente os aliados, amigos e inimigos. O povo angolano, como a direção do MPLA, venceu finalmente o regime colonial português. Desrotado o colonialismo, reconhecido o nosso direito à independência que se materializa e ainda neste momento histórico, está realizado o programa mínimo do MPLA e assim nasce a jovem República Popular de Angola. A expressão da vontade popular e fruto de do sacrifício grandioso dos combatentes da libertação nacional. Porém, a nossa luta não termina aqui. O objetivo é a independência completa do nosso país, a construção de uma sociedade justa e de um homem novo. A força da vontade popular, a longa luta armada e a defesa intransigente dos interesses das camadas mais exploradas, consagraram o MPLA como o único representante do povo angolano e força dirigente da República Popular de Angola. Os órgãos do Estado na República Popular de Angola, guiar-se-ão pelas diretrizes superiores do MPLA, mantendo-se assegurada a primazia das estruturas do movimento sobre as do Estado. E o próprio movimento não poderá ser nunca um organismo patrificado, dotado de grande vitalidade e profundamente ligado à dinâmica da revolução e se há modificando quantitativamente e qualitativamente atendendo-se-á até ao grande salto que o transformará em partido no seio de uma larga frente revolucionária. As Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, FAPLA, são institucionalizadas em Exército Nacional. A FAPLA, braço armado do povo, sob a firme direcção do MPLA, constituem um exército popular que tem por objetivo os interesses das camadas mais exploradas do nosso povo, preparadas na dura luta de libertação nacional contra o colonialismo português e armadas da teoria revolucionária, continuam a ser um instrumento fundamental da luta antiimperialista. A FAPLA, como força libertadora da República Popular de Angola, caberá defender a integridade territorial do país e na qualidade de exército popular, participar ao lado do povo na produção para a grandiosa tarefa da reconstrução nacional. Angola é um país subdesenvolvido. Devemos ter uma profunda consciência do significado e consequências deste facto. Os índices, tradicionalmente usados para definir o subdesenvolvimento, são plenamente confirmados em Angola. Eles dão a imagem da profunda miséria do povo angolano, mas dizer que o nosso país é subdesenvolvido não basta. É necessário acrescentar imediatamente que Angola é um país explorado pelo imperialismo, que gravita na órbita do imperialismo. E, porém, essas duas componentes conjugadas, o subdesenvolvimento e a dependência, explicam por que razão a economia de Angola é tão profundamente distorcida com um sector dito tradicional, ao lado de sectores de ponta e regiões retardatárias, cercando os chamados polos de desenvolvimento. Mas elas explicam também toda a crueza da injustiça das relações sociais. Ponto final ao colonialismo e barrando decididamente o caminho ao neocolonialismo, o MPLA afirma, neste momento soleno, o seu propósito firme de mudar radicalmente as atuais estruturas, definidas já, que o objetivo da reconstrução económica será a satisfação das necessidades do povo. Teremos de pôr a funcionar em pleno a máquina económica e administrativa, combater o parasitismo de todo o tipo, acabar progressivamente com as distorções entre os sectores da economia, entre as regiões do país e de ficar um estado de justiça social. A economia será planificada para servir o homem angolano e nunca o imperialismo devorador. Ela será permanentemente orientada para uma economia autocentrada, isto é, realmente angolano. A luta pela independência económica será consequentemente uma constante na nossa estratégia. Assim, coerente com as linhas traçadas, a República Popular de Angola lançar-se-á cada vez mais em projetos de industrialização das nossas próprias matérias-primas e mesmo em projetos de indústria pesada. No entanto, tendo em conta o facto de Angola ser um país em que a maioria da população é camponesa, o MPLA decide considerar a agricultura como a base e a indústria como um fator decisivo no nosso progresso. O Estado angolano terá, sim, a capacidade de resolver com justiça o grave problema das terras e promoverá a criação de cooperativas e empresas estatais no interesse das massas camponesas. As atividades privadas, mesmo as estrangeiras, desde que úteis à economia da nação e aos interesses do povo serão em seu nome protegidas e encorajadas, tal como estabelece o programa maior do nosso movimento. A República Popular de Angola estará aberta a todo o mundo para as suas relações económicas. aceitará a cooperação internacional com um pressuposto indiscutível de que a chamada ajuda externa não deve ser condicionada ou condicionante. A longa história do MPLA demonstra a evidência que, como força dirigente da República Popular de Angola, jamais trairá o sagrado princípio da independência nacional às nossas relações internacionais serão sempre definidas pelo princípio da reciprocidade de vantagens. A República Popular de Angola tratará com especial atenção as relações com Portugal e, porque desejam que elas sejam duradouras, estabelecê-las-á numa base nova despida de qualquer justiço colonial. O atual contencioso com Portugal será tratado com serenidade para que não se envenenem as nossas relações futuras. É evidente que, numa primeira fase, a nossa economia se ressentirá com a falta de quadros. Para responder a esta carência, será elaborado um plano expedito de formação de quadros nacionais, ao mesmo tempo que se apelará para a cooperação internacional neste domínio. As nossas escolas, a todos os níveis, devem sofrer uma remodelação radical para que possam, de facto, servir o povo e a reconstrução económica. A determinação revolucionária do nosso povo de combater a exploração do homem pelo homem, a contradição estratégica antagónica que nos separa dos inimigos, impõe-nos uma nova guerra libertadora, que assume a forma de resistência popular generalizada e que será prosseguida até a vitória final. Neste contexto, revés de preponderante e importância a produção como frente do combate e condição basilar e vital para o avanço da nossa resistência e para dar unidade à ação a todo o esforço produtivo do nosso povo para tirar o máximo de rendimento do trabalho das massas para que seja efetivamente garantido o apoio às gloriosas fáflas a República Popular de Angola tomará todas as medidas necessárias para enfrentar a situação decorrente da invasão do nosso país. A República Popular de Angola reitera solenemente a decisão de lutar pela integridade territorial de Angola opondo-se a toda e qualquer tentativa de desmembramento do país considera-se como um dever patriota inalienado e d'honra a assistência privilegiada e a proteção especial aos órfãos de guerra aos diminuídos e mutilados de guerra pelos sacrifícios consentidos na luta de libertação nacional. enviará assim todos os esforços no sentido da reintegração completa na sociedade de todas as vítimas da guerra de libertação nacional. Reafirmará o propósito inabalável de coludir o combate vigoroso contra o analfabetismo em todo o país promover e difundir uma educação livre enraizada na cultura do povo angolano. O Estado realizará todos os esforços para instituir à escala nacional uma assistência médica e sanitária eficiente dirigida fundamentalmente às massas camponesas até agora privadas desse direito pelo colonialismo. Preocupação dominante do novo Estado será também a abolição de todas as discriminações de sexo e idade origem étnica ou racial e religiosa e a instituição rigorosa do justo princípio a trabalho igual salário igual. estimulará o processo da emancipação da mulher angolana direito a conquistar através da sua participação na luta de libertação nacional e na produção para a resistência generalizada do nosso povo. Firma-se um Estado leite com separação completa da Igreja do Estado respeitando todas as religiões e protegendo as igrejas lugares e objetos do culto e instituições legalmente reconhecidas. Reitera a sua solidariedade com todos os povos oprimidos do mundo em especial os povos de Zimbábue e da Namíbia contra a dominação racista. Exprime a sua solidariedade militante para com o povo da África do Sul na sua luta contra o regime racista que o oprime. A política externa da República Popular de Angola baseada nos princípios de total independência seguidos desde sempre pelo MPLA será de não alinhamento. unidos de cabina alconano prosseguiremos com vigor a resistência popular de generalidade e construiremos o nosso Estado democrático e popular. Honra ao povo angolano glória eterna aos nossos heróis a luta continua a vitória externa a vitória externa et amén a ori oi 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 Tchau, tchau.